Música Mestre do COD aqui galera E hoje trazendo pra vocês Mais uma gameplay Comentado no canal E hoje gurizada o vídeo não é pra falar Sobre a gameplay Mas sim sobre nós ter chegado a essa marca Galera de 10 mil inscritos Gurizada vocês não tem noção Do quanto eu estou feliz De nós ter chegado a essa marca Não foi fácil chegar a 10 mil inscritos Eu tive que dar muito foco no canal Me esforçar bastante E bora lá galera Do 0 a 100 inscritos É a parte muito importante do canal Depois dos 100 aos 1000 E dos 1000 aos 10 mil E felizmente com a ajuda de vocês Com a ajuda de toda a galera que vem apoiando o canal A gente conseguiu chegar A ir aos 10 mil inscritos Agora o canal passa a um outro patamar Creio eu né cara 10 mil inscritos é uma grande marca Pensa 10 mil pessoas cara Inscrito no teu canal Se tu for parar pra pensar E comparar com outros youtubers É pouca coisa cara Mas pra mim Que entrei no youtube Há pouco tempo O canal aí pra você que não sabe Tá com um ano Dois meses E pouquinho aí E em um ano cara Consegui 10 mil inscritos É muita coisa Pelo menos pra mim Que nunca pensei Que ia conseguir chegar Lá no começo do canal O projeto nem era esse De ter séries Essas coisas Era mais um negócio de diversão Mas eu acabei gostando da coisa E comecei a dar mais foco ao canal Tanto aí que eu tento postar Muitos vídeos pra vocês Pra vocês sempre tá Ligado no canal E nunca esquecer de mim cara Que isso que é o mais importante Que vocês não esqueçam de mim Vai tá aparecendo um print agora Do exato momento Que eu consegui chegar a 10 mil inscritos Eu tirei um print bem na hora Fiquei dando F5 Eu sou um cara Como é que se fala? Muito ansioso cara Fiquei loucamente esperando A chegar aos 10 mil inscritos Fiquei dando F5 até chegar E na hora exata Que chegou a 10 mil inscritos Eu tirei um print E galera Eu tenho muito a agradecer a vocês Se eu estou chegando aqui É graças a mim E a vocês também Porque se eu não tivesse dado foco Sempre trazendo vídeo Sempre trazendo conteúdo Eu não teria chegado Mas vocês tem uma grande participação Nisso também Todos vocês que ajudam Todos vocês que dão like Galera Esse foi o melhor mês Disparado do canal A gente teve 90 mil Viu mensal Tivemos mais de 11 mil likes Contando com todos os vídeos 11 mil likes É muita coisa Então eu peço que vocês Continuem apoiando o canal Porque esse apoio É muito importante Para estar evoluindo o canal E conseguir a minha meta Que agora É 100 mil inscritos É ganhar a plaquinha do Youtube De 100 mil inscritos Essa é a nossa próxima meta Do canal Eu prometo para vocês Que vou me esforçar Agora aqui no Black Ops 3 Parece que vai estar bom Como eu não tenho Playstation 4 Eu não pude jogar a beta E outra coisa Que eu me esqueci de falar Galera Isso aqui é um pré-especial Galera Porque o especial Que eu quero trazer mesmo É um unboxing Do um Playstation 4 Como o grande especial De 10 mil inscritos E eu quero que vocês Torçam por mim Galera Agora no dia 8 Esse vídeo aqui Vai estar sendo no dia 2 Eu cheguei a 10 mil inscritos No dia 1 Mas agora no dia 8 Galera Se der tudo certo Eu vou conseguir pegar O Playstation 4 E mesmo com a minha câmera Não sendo muito boa Eu vou gravar um unboxing Para vocês E espero que vocês me apoiem Torçam por mim Para não dar nada errado Der tudo certo Para no dia 8 Eu estar com o Playstation 4 E conseguir jogar o Black Ops 3 E trazer muito conteúdo Bacana para vocês Eu pretendo aí Melhorar bastante Nos conteúdos Trazer bastante dicas Para estar melhorando vocês Para ver Se a gente consegue aí Bater a nossa meta De 100 mil inscritos Que foi como eu falei Bom galera Eu queria agradecer A vocês inscritos Queria agradecer A todos os meus parceiros O Alan Quer dizer o Alan O Alex O Tayan O Ederson Spectro Quero agradecer também Ao Japa Skyline também Não falo tanto com ele assim Mas é um parceiro Que está sempre aí jogando Ele não mata nada Mas é um cara super divertido Que a gente sempre monta A pare junto aí Quer agradecer especialmente Também ao Flávio Galera Que o Flávio Dá muita força Para o canal Desde o começo É um amigo de longa data Que está sempre apoiando o canal Então eu quero agradecer Se você gostar Deixa aquele like Favorito para ajudar A ligação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário De deixar um desse Pré especial de 10k Se você não for inscrito Se inscreva E eu vou me despedindo Por aqui galera Falou Até mais E... Fui Tchau 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 Tchau